Bem amigos da TV União, também do blog Carlos Silva, uma entrevista coletiva com o delegado Dr. Ricardo Bredo, Dr. Leonardo Germano, delegados municipal e regional acabam de detalhar todas as informações em torno da conclusão do inquérito da estudante universitária Zaira Cruz encontrada morta dentro do veículo dia 2 de março, é um sábado de carnaval aqui na cidade de Caigó. O delegado Dr. Leonardo Germano, que presidiu as investigações, conclui em crime de feminicídio, sob violência, inclusive estupro e violência sexual. Acompanhe aqui também no nosso portal, no nosso blog, o programa R&U Urgente, a TV União também, as informações sobre essa entrevista. Acompanhe. Hoje a gente vai concluir o inquérito relativo à morte de Zaira Cruz, fazer uma rápida introdução da conclusão e depois eu passo a palavra para o nosso regional Dr. Ricardo. Pois bem, houve a conclusão das investigações, de tal sorte que promovemos o indiciamento formal de Pedro Inácio pela prática dos crimes em desfavor de Zaira Cruz. Ao término das investigações, conclui-se que Pedro Inácio praticou o crime de feminicídio em desfavor de Zaira. Com o aprofundamento do trabalho investigativo, a gente conseguiu constatar que de fato havia uma relação de afeto, uma relação de proximidade a justificar a titificação do crime ao feminicídio. A prática do ato de ceifar a vida da Zaira Cruz teve relação direta à condição de mulher dela e, em especial, a relação de afeto que eles possuíam. Muito embora não perene, eventual, mas era uma relação de afeto que já durava meses, talvez anos. Também Pedro Inácio foi indiciado pela prática do crime qualificado por motivo torpe e por asfixia, além de estupro. Essa é uma das questões que ficou, restou conclusa ao término das investigações, em especial pelo laudo do ITEP, um trabalho brilhante realizado pela perícia florence do Rio Grande do Norte, de tal sorte que Pedro Inácio também foi indiciado pela prática de estupro em desfavor de Zaira Cruz. Portanto, na conclusão da investigação, a gente promoveu o indiciamento do Pedro Inácio pela prática de estupro e pela prática de homicídio qualificado, em especial o feminicídio. Como todos já sabem, tivemos aqui um trabalho brilhante, coordenado por Dr. Leonardo, onde a Regional, a DPCM, deu todo o apoio para que fosse concluído o mais depressa possível para que essa resposta pudesse estar sendo dada a vocês, a família e a sociedade. Dizer que realmente não foi uma tarefa fácil trabalhar nesse caso, pelas peculiaridades, pela comoção geral que causou durante o evento, o Carnaval do Caicó, pelo fato também de ser um policial militar envolvido. Mas nós procuramos pautar o nosso trabalho como imparcialidade e destacar também o trabalho do ITEP, que foi fundamental para o esclarecimento dos fatos. Dr. Leonardo, o estupro que foi confirmado, segundo o lado do ITEP, ele aconteceu antes da morte da Zaira ou depois? O ITEP aponta isso? Isso, aponta sim. Antes de mais nada, de forma preliminar, eu queria dizer que no tocante a prática do estupro, em homenagem à família e à dor, eu não vou adentrar em minúcias sobre como se deu. Tecnicamente houve estupro. E de fato ele ocorreu antes da morte. O perito foi contundente, espanta qualquer dúvida e qualquer imagem de interpretação diversa, no sentido de que houve violência para a prática do ato sexual não consentido e depois houve a prática do homicídio no dia de estrangulamento.